Fala galera, beleza? Antes de ir pro código, eu gostaria de pedir a vocês pra deixar um feedback aí do áudio, que eu tô testando microfones aqui pra saber se o áudio tá chegando legal. Vou passar alguns vídeos fazendo isso, então o feedback de vocês é muito importante pra mim, beleza? E também, aproveitando o recado, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal que você não fez isso e principalmente comentar, que é o comentário de vocês que eu recebo os feedbacks e sei se tá tudo chegando legal, beleza? Então, estamos com a planilha aqui de exemplo, vamos pegar aqui uma ação, uma moeda, uma criptomoeda, vamos obter o valor atual e atualizável, ou seja, pra que você possa ter sempre o valor mais recente, sempre que precisar na sua planilha, sem precisar ficar baixando site de Google Finance ou de alguma fonte externa. Para fazer isso é muito simples, você só precisa dos códigos, dos papéis que você vai puxar a cotação, no caso da ação, por exemplo, vamos começar pela ação. Eu digito na célula que vai ficar o título da ação, o código dela da bolsa de valores, por exemplo, o Itaú S A I T S A, o Itaú S A, né? Quatro, código muito utilizado, eu simplesmente digito na célula, depois de confirmar, eu clico novamente nela, com a célula selecionada com o código, eu vou na guia dados, clico em ações e aguardo um pouquinho, tá? O Excel vai se conectar na internet, puxar os dados da empresa e vai completar com os dados da empresa. Selecione novamente a célula e você vai notar que além de ter mudado a grafia aqui, ele também tem um quadradinho do lado. Eu clico nesse quadradinho e ele vai me pedir inserir novos dados. No caso aqui, eu quero o preço, mas eu poderia botar outras coisas, inclusive o número de funcionários, olha só que coisa curiosa. Eu tenho muitos dados aqui sobre a empresa, mas pra puxar preço, basta clicar em preço, ele me deu a cotação atual, que é onze e vinte e três. Lembrando que não é cem por cento preciso, se a bolsa tiver aberta, pode haver um delay aí de alguns minutos. Então, é só mesmo para você fazer um acompanhamento. Pra fazer acompanhamento de moeda, também é parecido. Eu clico na célula que eu quero a moeda, a diferença é a lógica do código. Pra moeda, primeiro eu digito o código da moeda que eu quero puxar a cotação, vamos supor que eu queira ver a cotação do dólar. Eu escrevo USD e a moeda que eu quero a conversão. Como eu moro no Brasil, eu vou querer pra real. Então, o código do real é o que? BRL. Deixa eu pegadinha assim, juntinho mesmo, aperto o enter, seleciono a célula novamente, vou em dados e em tipo de dados, eu seleciono moedas, ok? Ele já completou aqui, mesma lógica de ação, seleciono novamente a célula com o código, vou no quadradinho do lado e procuro o preço. Ele vai preencher a célula do lado com o valor atual do dólar, que seria cinco e dezoito. Criptomoeda também é a mesma lógica. Eu vou na célula que eu quero botar o nome da criptomoeda, vamos supor que eu queira puxar a cotação do Bitcoin, eu escrevo o código do Bitcoin, que é o BTC, a moeda que eu quero fazer a conversão, como eu moro no Brasil, é o real, é o BRL, seleciono novamente a célula, vou em dados, tipos de dados, clico em moedas, ele completou e sigo todo o fluxo que eu fiz anteriormente pra obter o preço. Beleza? Muito simples. Pra atualizar, basta selecionar qualquer um dos títulos aqui e na guia dados e em consultas e conexões, clicar em atualizar tudo. Ele vai atualizar a cotação e já houve até uma atualização ali na ação e no Bitcoin. Beleza? Então, é isso aí galera, espero que tenha ajudado, espero que o vídeo tenha ficado muito longo, ao fim desse vídeo vai ter algumas recomendações, então não vai embora ainda, também não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, se não fez isso e comentar o comentário de vocês é muito importante. É importante também que cê conheça o meu portal de a visita lá, mesmo que algumas vezes por mês, apenas me ajuda demais e por lá também você recebe notificações desse canal, então não deixe de fazer a inscrição por lá também, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço! Música 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 Música